Posteriormente iremos ainda chamar a trabalho de seleção mais duas atletas, mas isso posteriormente será divulgado no seu momento correto. Uma seleção carregada de ambição, uma seleção com muitas jogadoras que têm feito um percurso incrível connosco. Gostaria de relembrar que de 2017 para esta convocatória estão 12 jogadoras presentes, ou seja, este processo não é só um processo que começou em 2021, é um processo que começou há muito tempo. No último europeu são 19 que vão repetir outra fase final, por isso acima de tudo é uma seleção que tem crescido imenso, tem crescido na adversidade, mas tem sido capaz de dar resposta àquilo que é a solicitação internacional. E por isso é que estamos onde estamos. Temos muita ambição, hoje é a primeira convocatória para um campeonato do mundo e nós queremos muito que daqui a 4 anos estejamos outra vez a anunciar a segunda convocatória e por aí adiante. É por isso que temos trabalhado. É essa a nossa ambição, foi esse também o desafio, porque eu gosto de relembrar isto, como um compromisso da direção e na pessoa do nosso presidente. Era um compromisso neste mandato a presença da seleção feminina em 2023, se calhar 4 anos atrás pouca gente acreditava que isto seria possível, mas a partir do momento em que nós vimos lançados este desafio, as jogadoras abraçaram, a equipa técnica abraçou e conseguimos felizmente a resposta, por isso acima de tudo é uma seleção mais madura, mais preparada, mas acima de tudo com muita ambição. Aquilo que nós queremos e o grande objetivo que nós queremos é chegar ao último dia da fase de grupos, àquilo que será o jogo com os Estados Unidos, a depender só de nós para poder lutar para aquilo que seja o apuramento. Se chegámos lá já apurados era maravilhoso, se assim não for pelo menos a depender só de nós. Tem sido assim a nossa caminhada, tem sido assim os nossos objetivos, é desta forma que nós temos passado às nossas jogadoras, chegar ao último dia de qualquer competição, como o nosso Presidente acabou de dizer, seja nas A, seja nas sub-17 ou nas sub-19, o poder depender só de nós e poder fazer acontecer dentro de campo aquilo que nós queremos, é este o nosso grande objetivo. Por isso, ser competitivos, ser competentes, somar pontos para chegar ao último dia a depender só de nós.